Parece que a assistência que a gente faz no extrafísico, ela tem, vamos dizer assim, uma durabilidade maior. Não, não é só isso. Ela tem, eu já venho, o espraiamento mais extenso, o parâmetro de manifestação dela no espaço e no tempo é maior. Você está pensando só em uma coisa, mas tem o outro lado, porque é muito mais sério. Então, por exemplo, é justamente isso que é o problema do Zé. É assim que aparece o Zé. Agora, é assim também que aparece um negócio que eu estava conversando com a turma aí nesse meio da semana, agora no fim da semana, sobre o processo da Equipex. O problema meu é o seguinte, eu vou trazer para vocês aí, talvez, um negócio, se a turma quiser depois, tira a copa e dá para vocês. Mas o Zé, durante algumas décadas, no século XIX, ele dirige uma equipe. Uma equipe. Uma equipe extrafísica. Agora, veja, eu já descobri uma pessoa que está aqui, que é um dos seis que trabalhavam comigo. Eram quatro homens e duas mulheres. Agora, até um dos homens está aqui comigo. Agora, o resto ainda não sei, eu preciso de ver com calma, ok? Agora, esses são até os mais fáceis de eu ver a personalidade consecutiva. Agora, você veja bem, essa personalidade consecutiva não é de renascimento, propriamente dito. Ela é mais intermissível. Você está entendendo, Adriana? Tudo isso eu já coloquei nas minhas coisas lá que eu estou escrevendo para clarear mais. Eu estou expandindo a abordagem. O povo entender mais. Agora, o processo todo é que nós éramos muito especializados em fazer comunicação. com o povo, com as consciências. E ajudar também a dessoma. Isso é o que a gente fazia. Agora, eu lembro que no século XIX, esse povo trabalhou comigo há algumas décadas. Agora, a superintendência era do transmentor. O transmentor. Eu explico isso tudo lá. Calma. Desde 1100, você disse que já está um pouquinho lúcido lá no extrafísico. Então, você levou desde 1100 até o século XIX, 1800, alguma coisa, é isso? É. Para começar a ter uma equipe e liderar uma equipe lá? Mas essa equipe é fora de série. É a equipe com E, maiúsculo. Isso de você ter uma turma que você está mexendo, que vai ali e faz isso, isso é bobaginha. Essa outra, não. Quem selecionou não foram nós, não fomos eles. Você está entendendo? O negócio foi de cima, mais avançado. Então, o negócio é muito mais sério. Outra coisa, o meu processo de autoconsciência, eu ouvi o galo cantar, mas não está sabendo antes, nem nada. Você pensa, ela agora está viciada, porque eu explico tudo e dou, põe o pingo no I, explico, olho tudo, não deixo reticência, não uso interrogação. Ela agora quer que a gente seja tudo assim, desde 1100, aqui para você. Isso é impossível. O negócio é devagar, não é assim, não. Demora.